Tchê, e aí? Tudo numa boa? Seja muito bem-vindo ao meu canal, o Tchê no Exterior. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Lizzie Bueno, eu sou gaúcha e moro em Abu Dhabi. Se você não sabe também, eu sou formada em Educação Física, tenho especialização em dança e já trabalho na área há mais de 21 anos. É, essa carinha engana bem. Bem, eu já trabalhei aqui em Abu Dhabi, em todas as grandes academias, em estúdios e também em escolas privadas, como professora de Educação Física e de Dança para Meninas. E eu queria hoje dividir contigo essa minha experiência e o conhecimento de como fazer para você vir aqui para os Emirados com um visto de residente para trabalhar em academia. Seja como professor de personal ou professor de ginástica, yoga e até mesmo dança. Bem, se você quer ficar sabendo sobre isso, não esquece, já te inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho da notificação, assim tu vai ficar sabendo quando tem vídeo novo. E já aperta o botão do gostei, assim tu não precisa te preocupar mais. Já tá clicado, tenho certeza que tu vai gostar do assunto. Tá pronta? Então, bora para o vídeo! Para começar esse vídeo, nós temos que entender que existe três categorias para trabalhar em academia aqui nos Emirados. Você pode trabalhar sendo full-time, part-time ou freelancer, ok? E tem uma diferença bem grande entre essas três categorias. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar somente o full-time, que seria o tempo todo dentro da academia. Isso significa que você vai assinar um contrato e você vai trabalhar somente para essa academia. Claro, se ela tiver várias academias espalhadas pela cidade, significa que você vai poder trabalhar em todas, mas não em uma concorrente. E como é que funciona isso? Para você aplicar aí no Brasil, basta você ter o seu comprovante de formação acadêmica em educação física. Você aplica direto para a academia para trabalhar como full-time. Isso significa que eles vão te oferecer um contrato onde vai ter ali especificado o número de horas que você terá que trabalhar dentro da academia e também o seu salário. Geralmente, não vem auxílio nenhum de pagamento de aluguel, de despesa com comida ou até mesmo transporte. Tudo vai ficar por tua conta. Mas, dependendo da tua experiência e da tua formação, eu acho que dá para dar uma negociada. Bem, se você tem que fazer um certo período de horas dentro da academia, como que vai funcionar isso lá dentro? Uma grande diferença de academias do Brasil para cá nos Emirados, tanto Dubai quanto Abu Dhabi, é que aqui nós não temos professor de musculação. Quando o aluno se inscreve na academia, ele apenas recebe, geralmente como cortesia, uma entrevista com um personal trainer. Esse personal vai fazer uma avaliação física, vai conversar com o aluno, ver quais são os objetivos dele e vai fazer um tour pela academia, mostrar como é somente o vestiário, a parte da musculação, aonde fica a sala de ginástica e nada mais. Não há uma prescrição de treino, não há ninguém demonstrando para ele exercícios, orientando, nada. Se o aluno quiser esse tipo de serviço, ele vai ter que contratar um professor de personal trainer de dentro da própria academia. Isso significa que provavelmente, se você assinou um contrato de full time, você vai trabalhar de personal e também dando aulas de ginástica, não é localizada nem aeróbica, mas vamos dizer que de grupo. Porque você pode trabalhar com zumba, com yoga, também pode trabalhar com todos os outros formatos, tipo body pump, body combat e todas as aulas do Les Miles, por exemplo, que é muito procurado por aqui. Bem, mas se você já está por aqui em Abu Dhabi e quer trabalhar em academia, fique sabendo que não é obrigatório você ter uma formação acadêmica em educação física para trabalhar em academias. É, aqui não precisa. O que você precisa ter é um curso de personal trainer ou um curso de ginástica para grupos para trabalhar na área. Porém, se você tem de personal, não pode trabalhar com ginástica. Se você tem ginástica, não pode trabalhar de personal. Aqui você tem que ter os dois. E além disso, você tem que ter um registro no RIPS. Vamos assim comparar com o CREF aí do Brasil. Você tem que se registrar nesse órgão para poder trabalhar, para poder ter a licença para trabalhar em academias ou estúdios por aqui. Mas, para se manter nesse órgão, você é obrigado a fazer um curso ou mais cursos durante o período de um ano para que você possa juntar 10 pontos e assim renovar a sua licença. Além disso, você também precisa ter um curso de primeiros socorros. É completamente obrigatório. E é legal que aqui você pode escolher fazer o curso com duração apenas de um ano, dois anos, três anos. E eu não tenho bem certeza. Eu acho que também existe com duração de cinco anos. Mas eu não tenho certeza. Então, para trabalhar por aqui, você precisa de tudo isso. Cursos de primeiros socorros, curso de personal, de ginástica, de yoga. E você vai receber o seu salário. E junto com ele, uma estampa no seu passaporte, que será o seu visto de residente por aqui. Lembrando, não há como morar em Abu Dhabi ou em Dubai sem ter um sponsor. Ou seja, uma empresa que está pagando o seu visto de residente por aqui. E ele é renovado a cada ano ou a cada dois anos. Tudo vai depender do seu contrato. Bem, mas além do seu horário normal de trabalho, a carga horária que você vai ter que fazer conforme o seu contrato, você também tem a oportunidade de aumentar os seus ganhos dentro da própria academia, ministrando mais aulas ou pegando alunos de personal, onde eles vão te pagar provavelmente um percentual sobre cada aluno. Cada academia tem um tipo de contrato, mas eu vou te dizer que os contratos aqui são bem bons para trabalhar. Principalmente porque eles vão te dar o visto. Mas lembre-se apenas se você for full time. Ou seja, trabalhar apenas para essa academia. Você não vai poder trabalhar para a rival. Tchê, e aí? Gostou do assunto? Quer saber também como é que se faz para trabalhar em academias aqui nos Emirados como part-time ou freelancer, que são duas coisas completamente diferentes de todo esse vídeo, eu posso estar explicando para ti. Mas tu já sabe o que tem que fazer. Te inscreve aqui no meu canal, compartilha o meu vídeo ou até mesmo o canal todo para as pessoas ficarem sabendo como é a vida aqui no exterior sobre a minha vidão, uma gaúcha. Bem, eu espero que tenha gostado. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça, eu te espero no meu próximo vídeo. Até mais!